Ó, 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 levanta a mão, levanta a mão Ei, 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 ei Isso é batalha do coliseu, não pode ter mente pequena Tudo que vai volta, menos a morena Isso é batalha do coliseu, não pode ter mente pequena Tudo que vai volta, menos a morena Uou, 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 uou Primeiramente, sol no cu do Bolsonaro, liberdade de PTA Não acriu ainda, aê mano, tudo que vai volta E eu faço meu free, hoje tu vai pro inferno E não volta a pedir zumbi, fazendo sempre a rima Meu mano, não consone, te mato com a katana E forco os dreads de Michonne Eita, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Tua função não tá exercendo Aqui na rima, a boite é nessa gás A Michonne tá parando o inferno É a série que ninguém assiste mais Verdade, meu mano, falta somente teu conteúdo É uma função, botei um parênteses, agora mudou tudo Isso é batalha do que eu queria Fazendo a prática, que a rima é tipo Física, ciência, matemática Realmente mudou tudo num conceito Um parênteses, você começa por ele Mas perde do mesmo jeito Aí, você sabe que você pode começar Aqui por onde se começa A ordem não vai alterar Só que eu faço a rima, tu faz as raspas Mas é de parênteses, você é um MC só entre as Não vai além, entre as, entre as, faz MC de Clear Man Eita, cara! MC de Clear Man, cê é bom no free Se eu vou te ganhar nessa batalha Tipo o patrocínio é sempre si Cê tá com o cara, pra você é fordaci Tu vai pegar o pulmão, câncer, tanto rogatismo Não é i Não é i Vamos a votação Barulho, barulho! Eu quase que eu me perdi, mas vamos a votação Quem achou melhor As dimas de Luke, passa barulho Uou! Tuzinho Segundo povo, Luke, né gente? Jurados? A presença ilustre de Katu no lugar de Barba Na 6, 3, 2, 1 Luke, primeiro o carro Vai, minha esteja Moçando, moçando BZK 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 Seu próprio indestrutivo é explanação Mano, eu não queria apanhar, falou de pontuação Mas você não encaixa Mano, você só viu que é ponto e vírgula É a pica na pausa pra você virar Mano, não é isso fazendo a rima Tu sabe que agora eu te estrago Você tentou começar a sair fora do vídeo Eu acho que curriu mal com um parágrafo Eu não conheço o amor Sabe que, mano, você não tem essência Dessa vida de derrogação Eu continuo e faço minha reticência Reticência Sabe que agora eu vou ver nessa conversa Eu posso começar no meio da linha O que importa é o conteúdo que dizia o que pressa Sabe que agora eu vou ter que me ensalar Eu não ensinarei tudo bem Sabe que agora eu vou ter que te explicar Eu só me ensino mesmo, por isso tem limite Começa de qualquer jeito O mano entende que tu é mó vacilão É, vai tentar fazer o ENEM Só que tu é um otário ficar fora do portão Isso que tu entende, mano Fazendo a rima sentia lá fora Brota no polívio nove horas Vai ficar fora da hora Eu não cheguei fora da hora que não Mas você sabe que é nessa rima toda feita Você quer ficar atrasado Você que entra na sala Mas que me esquece a tua caneta Sabe que eu já vou ter que matar? Gente, vai dar de terceiro Mas você sabe que tu vai se lamentar Mano, você não ganhou Sabe que eu faço a rima que não tem chelique É porque eu disse, cola, rouba, vacaneta Hoje eu sou velho, roubo, isqueiro, bico Isso que eu entende Sabe qual é? Foda-se Isso aí Segue no inferno Barulho aí, minha família Legal Contação Quem achou melhor as rimas de meu mano Tu sim, faça barulho Nuke Nuke Só pra confirmar Tu sim Nuke Tu sim, segundo fogo Jurados Três, dois, um Tu sim Terceiro round Nuke no roubo O Bolsonaro, o traficante O que que vocês querem ver? Saga Trump, mostra pra fora Bolsonaro, lábio O que que vocês querem ver? Saga Uou 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 Olha só Você disse que rouba vai pique Mas você não rima bem Realmente você se rota os outros Se nossa empresa falar ninguém Sabe que eu não vai ser a caminho Mentira, eu vou te explicar A diferença é que tu tá mudando de roubar Você tá se orgulhando Mano, não é isso De escola, fazia a prova E falar que eu sou serrote Fira alguma rima nova Uou 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 Se tu falar de mar Você rota a tua maconha Uou Uou Mas hoje eu nem trouxe nessa trajetória Inovador é tu sumir Fala que é memória Qual noite você pega o cheiro Não tem glória Você sabe que se começar Vai ficar cabo com a tua história Não é isso, mano Vai falar, vem o brazo E você que perde memória Fica e se perderam casa Uou Uou Não é rima rara Batalhar foi mais viagem Que a tatuagem na cara Uou Mas hoje eu tô tranquilão E você que se derrotar O time do Mike Tyson Uou Uou Que produto que tu usa Fica e espelho melhorado Não é isso, mano Faço rima com a caneta E você que cheira pó Com macacu de jaqueta Uou Uou Sem medo Eu sou o cara que você perdeu o teu dia Caralho Barulho, família Barulho, família Barulho Uou Conta a sal Quem achou melhor as rimas de Tuzin passar barulho Uou Luke Uou Tuzin Uou Luke Segundo o povo, Luke Jurados 3, 2, 1 Luke para a próxima Tchau